O aprendizado de você resolver o que tem que resolver o mais rápido possível. Não deixe uma coisa pequenininha se tornar uma bola de neve. Obviamente, no caso desse paciente... Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, vou contar pra vocês hoje uma história muito interessante. Uma história que me tocou quando ela me foi contada. Essa história não aconteceu comigo, ela aconteceu com um tio de um grande amigo meu. E quem me contou essa história foi justamente o pai do meu amigo. Eu estava em Curitiba há mais ou menos um mês, três semanas. Fui pra formatura de um amigo meu, sobrinho desse senhor. E aí, na hora de ir pra formatura, lá na Ópera de Arame, na hora de dividir as pessoas pra irem nos carros, pra não deixar eu ir sozinho, eu fui com o pai desse amigo meu. E ele muito bom de papo, a gente foi conversando, conversando, conversando. Esse senhor, inclusive, mora em Prudentópolis, no interior do Paraná. Então, se alguém aí de Prudentópolis, região de Guarapuava, estiver me assistindo, um grande abraço. Ele estava ali dentro do carro, contando essa história e contou a história do irmão dele. Gente, olha que história interessante. E essa história, ela é interessante por quê? Eu fico imaginando assim, eu perdi meu pai tem um ano e três meses. Eu imagino assim, se tivesse vindo o diagnóstico, seu pai morreu, morreu, então todo mundo chorou, ficou naquela tristeza, e de repente meu pai sobrevive novamente. Eu acho que a interpretação que todo mundo ia dar pra isso, era um negócio fora do comum. Eu acho que eu conseguiria ver meu pai de uma maneira diferente, eu acho que aquela dor da morte, que depois não teve mais, porque a pessoa voltou, ia me dar um conforto, ia me dar um novo significado pra vida, enfim. Ia melhorar muito, obviamente que ninguém quer perder uma pessoa querida. Durante o percurso lá, indo pra Ópera de Arame, pra farmatura, ele me contou que lá na cidade dele, ali em Prudentópolis, o irmão dele começou a passar mal, passou mal, 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 e aquela coisa, né, de ficar, ah, eu não vou no médico, tá passando mal e não vai no médico. Tem muitos brasileiros, muitas pessoas que são assim. Você tá passando mal? Não, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, até o momento que a coisa tá piorando tanto que depois não tem o que fazer. E foi assim, foi, foi, melhora, piora, melhora, piora. Daí ele pegou e foi dormir. Falou, não, eu não vou pro médico não, eu tô bem. Aí ele pegou e despediu lá do irmão dele, que o irmão dele já tava super pálido, bem anêmico. Falou, beleza, o irmão dele pegou e foi embora pra casa dele. Ele falou, Rafael, quando eu cheguei em casa, que eu fechei o portão, o telefone já tocou. Pelo amor de Deus, seu irmão acabou de passar mal, desmaiou, tá indo pro hospital. Ele já voltou correndo, quando chegou lá, pegou ele, pôs dentro do carro, vazaram pro hospital. Chegou no hospital, ele já tava desacordado. Levaram ele pra dentro da sala e vieram. Não, sinto muito, mas faleceu. Ele não conseguiu voltar. Perdeu muito sangue, ele tá com hemorragia. E hemorragia onde, né? Tava com hemorragia interna, não sabia onde que era. E aí foi muito rápido ali, aquele momento. Minutos. Aí ele pegou e foi lá pra dentro da sala, pra ver o irmão dele, né? Que acabou de morrer. Aí ele naquele desespero, chorando, falando, gente do céu, acabei de estar com o meu irmão ali há meia hora e agora meu irmão tá morto. Como é que pode? E ele olhando ali pro irmão dele, passa pouco, ele reparou que o pé do irmão dele mexeu. Aí ele pegou e falou, mas não é possível, né? Aí ele ficou olhando lá, o pé mexeu. Ele gritou, pelo amor de Deus, meu irmão tá vivo, meu irmão tá vivo. Aí as enfermeiras vieram correndo, olhou e falou, não, ele tá morto. O médico falou que ele tá morto. Não, ele tá vivo, olha ali. Aí a enfermeira pegou o pulso, o homem tava vivo. Aí gritou o médico, o médico veio correndo, já levou o sono pra cirurgia. Resultado, gente, o homem não morreu. Tem mais de 15 anos que essa história aconteceu. O homem tá vivo até hoje. Aí o médico explicou que não sabe o que aconteceu, que ele tinha parado, morreu, tentaram ressuscitar, não deu certo, mas depois o homem voltou. Na medicina, isso pode acontecer? Pode acontecer. Porque o ser humano, ele não é 2 mais 2, são 4 sempre. A manobra de ressuscitação cardiopulmonar, que é quando o coração para de bater, que você fica lá pressionando o coração, cientificamente é comprovado que pra grande maioria dos seres humanos, tantos minutos não precisa mais fazer que não vai voltar, etc, etc. Mas alguma pessoa ou outra vai fugir dessa regra. Por isso que é importante ter o velório, por isso que é importante um bom diagnóstico, outro diagnóstico depois de um certo tempo, pra ter certeza de que isso aconteceu, a morte. No caso dele, não, ele parou, só que por algum motivo ele voltou, o coração dele voltou a bater. E aí vem a sorte desse cara estar lá dentro da sala de emergência com o, entre aspas, morto. Ele fala, Félcio, se eu não estivesse ali e eles não tivessem acudido meu irmão a tempo, talvez ele teria morrido mesmo, porque não teria dado tempo de socorrer. Resultado, foi, fez a cirurgia, o cara sobreviveu e hoje tá lá super saudável. Isso traz muitos ensinamentos pra gente que muitas vezes a gente dá uma coisa por encerrado, mas não encerrou. Quantas vezes você sabe que tem um probleminha? Alguém te falou, olha, você tá devendo ali, olha, e você meio que vai esquecendo daquilo, de repente aquilo sobrevive na sua vida e causa um desastre. Essa história em si, ela traz esse aprendizado pra gente. Qual o aprendizado? O aprendizado de você resolver o que tem que resolver o mais rápido possível. Não deixa uma coisa pequenininha se tornar uma bola de neve. Obviamente, no caso desse paciente, foi uma coisa boa que aconteceu. Ele tava ali com um diagnóstico de morte, né, por hemorragia, por algum motivo ali, e de repente ele sobreviveu. E ele deixou de última hora pra ir pro médico e aconteceu toda essa catástrofe na vida dele. O primeiro grande aprendizado que essa história traz pra gente é justamente isso. Quantas coisas você nesse momento tá postergando, tá postergando, tá postergando e não faz. Vou dar um exemplo prático hoje. Hoje, agora, nesse momento, é segunda-feira de noite, né? Agora são oito e meia da noite, oito e vinte e quatro. Eu fiquei o dia inteiro tem que gravar vídeo hoje. Tem que ir empurrando com a barriga. De repente, o que seriam cinco vídeos que eu ia gravar tranquilamente se tornaram vinte e cinco vídeos. Porque o problema ele vai aumentando a sua mente. Gente, e tudo é aqui. Tudo é mente. tudo são pensamentos que viram imaginações, que viram os resultados da tua vida. O que, nesse momento, você tá empurrando? Uma matéria que você tem dificuldade e você fica tentando esconder o problema. E aí vem também outro grande aprendizado. Quando a gente tem muito medo de uma coisa, muito receio de uma coisa, a gente tenta negar isso. Mesmo que seja uma mentira. Você sabe que é mentira, mas o teu cérebro vai negando. Ele vai fazendo de conta que não existe aquilo, mas você sabe que tá ali. E uma hora aquilo vai aparecer pra você igual uma assombração. Você precisa falar alguma coisa pro teu pai, precisa falar alguma coisa pra tua mãe. Gente, um dia antes do meu pai morrer, eu... eu... eu tava com muita angústia do meu pai, eu tava com muita raiva do meu pai. Porque meu pai, ele parece que tava fazendo tudo pra implicar a gente. Meu pai tava assim, meu pai tinha pressão alta, mas ele tava comendo sal, comendo demais. eu ficava olhando praquilo com raiva e falei, gente, meu pai parece que ele quer se matar, um dia se viu, né? Ele tava super saudável, tinha feito checape do coração e tudo. E eu falei, não, eu vou conversar com meu pai depois que passar essas festas de final de ano, eu vou conversar com meu pai, a gente precisa mudar isso. Não deu tempo, né? No outro dia, meu pai faleceu de acidente. Então, o alerta que eu trago pra você hoje é pra você fazer o que deve ser feito hoje. Não deixa pra amanhã, não deixa pra depois, faça hoje. Parece uma coisa ridícula. Ah, Rafael, todo mundo fala isso. Ah, não deixa pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Mas isso é sabedoria popular e a sabedoria popular ela traz muito aprendizado pra gente. Então, eu faço essa pergunta pra você. O que você pode fazer hoje que você tá deixando pra fazer amanhã? E voltando pra história desse senhor que faleceu e ressuscitou, eu perguntei justamente isso pro irmão dele que tava comigo no carro. Falei, escuta, mas na hora do desespero, eu falei, Rafael, quando eu vi meu irmão vivo de novo que ele olhou pra mim e conversou comigo, parecia um sonho porque eu tinha visto ele morto. Na minha cabeça ele estava morto e de repente eu tenho a oportunidade de ver ele, então eu falei pra ele que eu amava ele, eu falei pra ele que eu tinha tudo que eu queria falar pra ele na minha vida, eu falei ali no momento depois que eu o vi e eu passei a amar mais o meu irmão, a dar muito mais valor no meu irmão porque eu vi meu irmão morto e meu irmão ressuscitou. Eu tive a segunda chance de ter meu irmão e hoje ele tá lá, senhor de setenta e poucos dando saudável. Faz sentido pra você isso que eu tô falando? O que você tá deixando acumular aí na tua vida que vai virar um fantasma no futuro? Aquela dívida, sabe aquela dívida que você fala assim, ah, mas a dívida é muito alta, não adianta, começa a pagar ela, ela vai terminar. Faça um planejamento, se você deve mil reais, dez mil reais, cem mil reais, um milhão de reais, faça um planejamento mas comece a pagar isso porque quando você começa vai ter o fim, se você não começa não tem fim. Aquele perdão que você precisa pedir pro teu filho, pro teu pai, pra tua mãe, aquela conversa que você tem que ter com teu pai pra aceitar a pessoa que você ama ou aquela conversa que você tem que ter com teus filhos pra abrir os olhos dos teus filhos no que eles estão fazendo. Não vamos deixar isso pra amanhã, vamos resolver isso o mais rápido possível pra gente ser feliz e não ter consciência pesada no futuro, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço, se cuide! Tchau!